Olá, vamos voltar ao vivo ao Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Manuel Dias conversa neste momento com a imprensa. A modernização é a adoção de medidas importantes na área de informática, de TI, e que nos permite, então, agora esse lançamento. Não, ela não é casada, ela tem sua linha própria, seu caminho próprio, e claro que são medidas todas que vêm melhorar a performance da arrecadação do Fundo de Garantia, do FGTS e do FAT. E isso vai claramente beneficiar os trabalhadores, em última instância, na medida em que, fortalecendo os seus fundos, eles têm maior segurança do seu futuro. Ministro, a fiscalização, o senhor falou de um projeto de legislação vai encarar a Câmara. A fiscalização vai ser mais forte, não seja o histórico da UDED, porque ele tem um percentual maior de informalidade? Não, são dois programas, né? Um é a fiscalização do Fundo de Garantia e o outro programa é o combate à informalidade. Esse é o principal programa, porque esse programa representa a recuperação para milhares e milhões de brasileiros, os direitos trabalhistas e previdenciários, além de aumentar também a arrecadação. Nós, através do nosso serviço de inteligência, fez o levantamento e detectou, através de cruzamento, quais as áreas que hoje, potencialmente, apresentam o maior número de trabalhadores informais. E o Nordeste seria uma das regiões. O governo pode alterar as medidas já anunciadas, as medidas provisórias de benefícios trabalhistas? Isso, estas medidas, segundo a presidenta determinou, elas estão sendo discutidas, debatidas com o governo e as centrais sindicais. Nós tivemos quatro ministros de Estado, já por duas vezes em São Paulo, em reunião com as centrais. Vamos ter uma nova reunião agora, dia 25, com as centrais sindicais e vamos criar aí uma comissão tripartite entre governo, centrais e parlamento. Agora, está no parlamento para ser votado e discutido. A última decisão caberá aos senhores deputados e senadores. Quais pontos o governo pode ceder nessas duas MPs? As centrais? Não entendi. Quais pontos o governo pode ceder nas duas medidas provisórias? O governo está discutindo, não há pontos ainda que foram detectados como possíveis e serem alterados. O resultado dessa discussão, e essa discussão com o parlamento é que vai determinar quais delas o Congresso entenderá em reformar. O senhor falou de um projeto de lei que o ministério vai encaminhar. Não, os projetos já foram mandados, as medidas provisórias estão no Congresso. Não, esse novo que o senhor citou hoje aqui, de ampliação da multa. Ah, essa é outra ação que nós devemos lançar, que implica no levantamento e na digitalização de 400 mil multas que estão amontoadas no Ministério do Trabalho. Elas são multas que há 20 anos não são corrigidas. A nossa proposta é de aumentar as multas, a fim de que elas possam representar um acréscimo e uma atualização desses valores. Os valores, desses valores, o corpo técnico está discutindo e ainda não concluiu qual seria a proposta. Tem um prazo? Tem um prazo para que isso pode ser... Esse prazo nós estamos pretendendo, dentro de mais 15 dias, terminar esse projeto, lançá-lo também e propor à Casa Civil um encaminhamento ao Congresso Nacional para que haja essa correção das multas já vencidas. Não existe alguma forma de uma fiscalização mais intensa em relação ao seguro-desemprego para que não seja necessário a adoção de medidas tão drásticas, um endurecimento tão firme quanto está sendo prenunciado pelo governo com as medidas que estão no Congresso Nacional? A fiscalização é empreendida através dos auditores fiscais. Nós temos que ter um número suficiente. Nós temos hoje um déficit de mil auditores fiscais e que o concurso para estes números representaria automaticamente um aumento enorme na fiscalização. Mas com a implantação da fiscalização eletrônica que fizemos já o ano passado, os projetos pilotos que empreendemos dão a demonstração da possibilidade da ampliação. porque a fiscalização tradicional era feita com a presença do próprio auditor na indústria ou na fábrica, na empresa. Hoje ele aciona do seu próprio local de trabalho que aumenta a possibilidade enorme de alcançar maior número de entidades. Então, o aumento vai ser enorme e a previsão já de aumento da arrecadação está representada por estes números que hoje apresentamos. E na medida que a gente consiga ampliar o número de auditores, também aumentará a possibilidade não de punir. O Ministério não tem a função de punir, ele tem primeiro de colaborar. Tanto que a fiscalização eletrônica parte primeiro de um diálogo entre o auditor fiscal, a empresa, a fim de orientá-la, a fim de chamar a atenção por possíveis descuídos ou erros na contribuição, na arrecadação. Então, só posteriormente é que haverá a ação fiscal. O senhor falou em 10 mil. O senhor falou aqui também que elas estão em negociação. Dá para dizer já que da forma como elas foram enviadas ao Congresso, elas não precisarão de ajustes? O governo fez a sua parte, tínhamos que mandar antes do final do ano para a questão da anuidade. Agora, ato contínuo, nós buscamos o diálogo com as centrais. Estão conversando da discussão e do debate o resultado dessa discussão, que tem sido prática permanente do nosso governo. Diálogo, conversa, estabelecer permanente entendimento. O Congresso Nacional é que vai, por última instância, decidir. O Congresso pode alterar, tanto quanto ele achar, tanto quanto ele entender que deva ser mudado. O cenário já é justo? O governo concorda em negociar? O governo está negociando. O governo é uma medida que senta com as centrais. Já sentou duas vezes. Vamos sentar pela terceira vez. Nós também estamos aguardando as propostas das centrais, que ficaram de apresentar essas propostas, que devem ser feitas agora no dia 25. O início, esse aumento de arrecadação que o senhor mencionou, pode ajudar a aliviar o ajuste? Não, ele não foi posto em discussão essa questão. O que a nossa função é fazer isso que estamos fazendo. Se ajudar, ótimo. E vai, claro, beneficiar, porque na medida que arrecada mais, os fundos se fortalecem e eles têm mais condições de prestarem o seu serviço. O ministro de Leição, Paulo, o senhor falou que esse plano ia gerar uma receita de 10 bilhões, mas hoje o que a gente tem são 5,2. É o projeto do ano. Faltam ainda mais alguns programas. Nós vamos fazer agora, até fim de março, a comunicação de mais alguns programas que vão completar essa meta de 10 bilhões. Ministro, qual a situação da informalidade na região sul? É uma região que preocupa? Todas as regiões têm informalidade. Isso não é brasileiro a informalidade. É uma questão geral, mundial. Agora, a região sul é a que menos tem índice de desemprego. Nós estamos na Santa Catarina, a Bela e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, o índice de desemprego é menos de 3%, o que representa também um menor índice de trabalho informal. As empresas lá têm a formalidade comum. Por ser uma mão de obra mais especializada também, isso tudo contribui para a formalização. Ministro, alguns analistas dizem que com as medidas provisórias, houve um acréscimo, um aumento nas demissões em janeiro, porque as pessoas estão correndo para ter acesso ao seguro-desemprego. Vocês verificaram esse comportamento no mercado de trabalho? Nós não constatamos, procuramos fazer esses encontros, mas não constatamos que haja aumento de demissões em decorrência do fato de buscar os benefícios do seguro-desemprego. O senhor já tem o dado no Cagede de janeiro? Já está fechado? O Cagede vai atrasar porque agora, junto com a RAIS, eu calculo que fique pronto lá pelo dia 25. Mas deve ser positivo? O senhor já tem uma ideia? Não temos porque nós não recebemos ainda os dados, então não nos permite fazer qualquer avaliação ainda. Obrigado, senhor. Obrigado para vocês. Essa foi a declaração do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, após divulgação do Plano Nacional de Combate à Informalidade e do aumento da fiscalização eletrônica do recolhimento do FGTS. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?